Minha mãe cismou que eu tenho que cortar o cabelo Pra quê? Me diz Pra quê? Meu cabelo tá ótimo assim Além do mais O cabelo é meu, né? Que mania De vez em quando ela cisma com mais coisas Um dia desses Ela cismou que eu tinha que comer mingau Eca Eu detesto mingau E o pior É que ela me forçou a comer durante uma semana Tá pensando que é brincadeira? Ela diz que é pra me deixar saudável Tá bom Ela faz isso? É pra me torturar Isso sim Detesto quando ela faz essas coisas Parece maluca Vai ver minha mamãe fazia ela comer E agora ela tá descontando em mim Mas sabe Fico pensando Minha vovó é tão legal Não acha que fazer essas coisas com a mamãe Essas maluquices Estão na cabeça da mamãe mesmo Que deve andar meio biruta E aí